Quando há realmente uma grande disrupção em modelos de negócio, em modelos industriais, em modelos de consumo, sempre há uma grande parte da população que estava há anos trabalhando naqueles setores, que ela fica desprovida, essa parte da população fica desprovida. E o mundo hoje vai viver isso também. O que está se tentando fazer cada vez mais é inserir as pessoas dentro de uma nova consciência digital. Mas ainda assim, ainda que se tenha ferramentas para se treinar as pessoas nessa nova consciência digital, existe, parece paradoxal, existe uma necessidade e um espaço muito grande para ser humano. Para ser humano. Por quê? Na hora que você treina a inteligência artificial para ela ter empatia, você só vai treinar se você for capaz de passar isso para a máquina. E mesmo assim, daí é muito complicado, porque ela não consegue se colocar no lugar de outro. O que a máquina faz é uma grande análise combinatória, ela tem vários pontos que ela vai conectando e tem resposta para quase todos. Mas a hora que surgir uma questão diante dela, que não existe combinação plausível possível para chegar àquela resposta, ela vai falhar. Depois, qual é a preocupação, uma outra preocupação de você ter máquinas à frente de relações ou de decisões que impliquem diretamente na vida humana? E essas máquinas sendo treinadas por seres humanos? Ela está sugestionada por aquilo que ela ouve de determinados seres humanos que ensinam a ela a ser como seres humanos. Então, existem hoje inteligências artificiais que já se demonstram preconceituosas, racistas. Então, onde já se viu isso? Espera aí, a gente já não evoluiu bastante, a gente está tentando se livrar do racismo até hoje. Agora, você cria um robô racista? Não faça isso com a gente, né? Então, são esses e muitos mais que eu acredito que a gente nem conseguiu visualizar os desafios. Mas acho que o futuro do trabalho, ele vai passar muito pelo reconhecimento da condição única humana. Vai passar por uma flexibilização essencial de cargas horárias, de espaço de trabalho. E, de novo, não há espaço para radicalismo. Eu acho que não há radicalismo em nada. Não tem que haver espaço para radicalismo. Por quê? Porque, se você pensar, então faz o seguinte, se trabalhar remotamente, se home office é tão bom, para que eu tenho um custo fixo? Por que eu vou manter uma empresa? Fecha, eu compro uma caixa postal, chega coisa para ela, todos os meus funcionários vão trabalhar de casa. Isso também não é bom. Está mais do que provado que é preciso ter, de novo, o quê? O convívio humano. O convívio presencial. Se hoje, cada vez mais, espera-se que um líder seja um líder vibrante. Um líder conector. Esse líder, ele precisa olhar no olho. Ainda que você tenha o AirBuy, Zoom, Skype, as melhores ferramentas para você fazer uma videoconferência e que o líder esteja olhando a sua equipe, todos, não é o olho no olho. Não é. Então, existem coisas que ainda precisam ser tratadas numa mesa de reunião, num café, o que quer que seja. Então, eu acho que, de novo, a gente ainda vai estar experimentando muita coisa. E também, de novo, a noção de que há uma personalização ou uma customização necessária e saudável para tudo. O que é isso? A minha empresa pode ter necessidades e vontades diferentes da sua empresa. Então, eu não tenho que me padronizar de acordo com a sua. Eu não tenho que me padronizar de acordo com a sua.